O juiz Gilberto Lopes Bucic foi escolhido com 20 votos em sessão do pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso desta quinta-feira para a vaga de juiz membro titular categoria juiz de direito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. No total, sete magistrados se inscreveram para concorrer ao cargo. Bucic vai substituir o atual juiz membro da instituição Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, cujo bienio encerra no dia 3 de abril deste ano. Mato Grosso